O que é o filme? É um artista para quem representar sempre foi um prazer acima de tudo. Ele me ajudou muito com papos, com pequenas dicas. Isso é bondade do Hélio, que é muita coisa que ele... Eu sempre brincava quando ele estava filmando o Mauá, eu dizia para o pessoal, olha, vamos rodar agora. Ah, não, mas eu sei, ele estava dizendo, olha, meu querido, vamos rodar, porque diante da câmera, um Otton Basta. Retratos Brasileiros Otton Bastos. Inédito e exclusivo. Dia 13, 8 da noite, no Canal Brasil. Tchau. 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 Amém. 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 Por Deus, doctor. Um cigarro em um espaço. Você, de todas as pessoas, é um médico. Não me preocupa. Eu gosto de como eles olham. De fato, eu acho que você deve me ligar para você. Não me preocupa. Talvez não me preocupa, mas me preocupa. A doctor deve ser um exemplo. Você sabia que todos os grandes gilas fumam cigarros ou pipas? Eu imaginava que você era algo mais do que um gila. Eu pensava de você como um homem de science. Dr. Gila, é o mesmo. Cigar smoke é como incêndo. É limita o ar. É uma parada. É uma parada. Incense purifica essas poissões. Talvez você possa nos dizer mais sobre o Brasil. Bem... A sessão das nove relembra os 28 anos do Festival de Gramado. De segunda a sexta, o Canal Brasil exibe sempre um curta antes do longa-metragem, bem como manda a tradição dos festivais. São os principais filmes vencedores do Quiquito. Nesta segunda, o curta-metragem vencedor de seis prêmios em Gramado, O Dia em que Dorival encarou a guarda, de Jorge Furtado e José Pedro Goulart. E logo depois, Evandro Mesquita e Marisa Horti no filme Não Quero Falar Sobre Isso Agora. Terça, Otágio Augusto em BMW Vermelho. E na sequência, o longa-metragem de Hugo Giorgetti, Festa. Quarta, o curta-metragem vencedor de três quiquitos em 99 e No Meio Passa um Trem. E em seguida, o filme de Sérgio Rezende, O Sonho Não Acabou. Com Lauro Corona, Miguel Falabella e Lucélia Santos. Quinta, Claudialismo Curta, Um Dia e Logo Depois Um Outro. E na sequência, o primeiro vencedor de Gramado, o longa-metragem de Arnaldo Jabor, Toda Nudez Será Castigada. Sexta, cada um tem uma visão do que é a coisa mais importante da vida. E logo depois, Cláudio Marzo é o Homem Nú. Sessão das nove, Festival de Gramado, no Canal Brasil. E logo depois, Cláudio Marzo é o Homem Nú.